Mavadinho que diz que é o Zidane, tinha uma, deu um passe de Zidane, né? Me deixou na cara do gol pra marcar esse bate-papo. Cara, isso também foi um negócio do programa. Você falou, você deu a ducha também pra mim. Uma das coisas mais fodas que eu fui na vida, sei que a gente tava num belo dia, o Rodrigo Paiva, que virou amigo nosso, que era assessor do Ronaldo. Tinha uma coisa lá que eles fizeram, vai ter um jogo que o Ronaldo vai virar embaixador da Unicef, vai ter um jogo em Basel, na Suíça, que vão escolher o melhor jogador do mundo do ano. Amigos de Zidane contra Amigos do Ronaldo. Vocês não querem gravar? Pergunto, não. Aí, obviamente, a gente foi. E a gente foi lá, chegou, não sei o quê, fizemos um quadro do Tabajara, foi eu, Bussunda e Beto. E aí, quando a gente chegamos lá, fomos lá pro hotel, onde estão os caras, aí o Ronaldo era o nosso meio, a nossa ponte, a gente tava vendo a foto pra caramba. Aí, chegamos lá na hora do almoço, a gente foi almoçar, almoçou eu, Bussunda, Beto, Zidane, Beckham, Ronaldo, todo o Real Madrid, todo o Real Madrid. E assim, então, a gente tinha que ser, pô, foto com o Beckham, Zidane, não sei o quê, então, é, umas coisas que o humor me proporcionou, que eu tenho que agradecer. Tu falou do Zidane. É, que o Vadim se auto-intitula o Zidane de Auma. Zidane de Auma, isso só pode ser auto-intitulado. É, lógico. Porque ninguém vai falar, você é o Zidane. É como ele se auto-intitula o Bom Jovi de Auma também. Mas porque ele dava a cabeçada? Não, ele é um camisa 5 clássico. Clássico. Passe, saída de bola. Já viu o Vadim jogando bola? Não. Nunca ninguém viu, é só lenda. Não tem um vídeo. É. Fica aí a cobrança. O Zidane, o Bom Jovi de Auma. Mais um abraço. Obrigado, Vadim, pela ajuda. O Zidane, o Bom Jovi de Auma.